Bora lá, Zeca! Vambora! Olha o cartão contigo! Quero ver! Eu já passei com quase tudo nessa vida A terra e o arito espera entre a minha frente Confesso que sobe a origem pobre Nós também Mas o meu coração é claro Foi assim que deu de frente Vai comigo! Deixa a vida me levar Já leva eu Deixa a vida me levar Já leva eu E deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus te deu Só posso levantar as mãos Se ela agradecer e ser fiel Ao destino que Deus te deu Nós também Se não ver tudo que preciso Falta o que eu vivo De dança e o arco A coisa não sai de jeito que eu quero Eu realmente desespero Deixa rolar Deixa rolar E ao chão 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 Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus te deu Eu já passei com quase toda essa vida em matéria de Guarim E ao chão Confesso que eu tenho origem pobre Meu coração é pobre Conhece meu Deus E ao chão Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Já leva eu E deixa a vida me levar Já leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus te deu Eu não disse que o programa de hoje era especial Era um presentaço pra galera Olha que coisa boa